Nós estamos aqui na manifestação contra Bolsonaro, que teve a petulância de vir em Belo Horizonte para anunciar a privatização de obra do metrô. Eu denunciei isso lá no plenário da Câmara Federal. Nós queremos recursos para o metrô, é para construir a linha até o barreiro, é para melhorar a infraestrutura no metrô, não é para sanear a empresa para entregar para os amiguinhos dele que vão ganhar dinheiro com passagem cara. Privatização neste caso é coisa de ladrão, é para entregar, repito, para os amigos deles para se enriquecerem as custas de passagem alta. Então Bolsonaro não é bem-vindo em Belo Horizonte não, está aí uma manifestação grande contra ele aqui na cidade administrativa. Ele e o Zema, que é outro também que precisa ir embora junto. E dia 2 pessoal, todo mundo nas ruas, hein? Praça da Liberdade, sábado à tarde, sempre na luta, fora Bolsonaro, impeachment já! Fora Bolsonaro! É o grito que nós escutamos aqui. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!